Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E hoje um vídeo bem legal, que tenho certeza que agrada todos vocês, tanto homem, tanto mulher, porque todo mundo quer crescer aí o seu Instagram, certo? Crescer no seu Instagram, cria engajamento, cria autoridade, cria, faz, se torna venda, faz tudo. Então olha só, antes de nós comentar um pouco mais, se você chegou agora aqui no canal e gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal, vai ali, clica já no botãozinho vermelho, se inscrever e ative as notificações para você receber sempre os vídeos novos que eu lanço aqui sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital, muita coisa bacana, tá bom? Então olha só, vou explicar um pouquinho antes de ir para a tela o porquê desse vídeo, no caso. Porque eu vou mostrar para você duas ou três formas de como conseguir seguidores para o teu Instagram, tá? Sendo forma certíssima, formas boas para você conseguir, até de uma forma errada. Por que não? Calma! Antes de falar, eu vou explicar o porquê nessa forma aí também, tá? Porque tem gente que gosta dessa forma. Você está curioso? Está curioso para saber qual é essa forma errada, né? Já vou lá para a tela para mostrar para vocês. Quero deixar uma dica. Lá na descrição do vídeo tem vários programas bem bacanas que ajudam você a divulgar e vender produtos. Então desce lá na descrição, depois que terminar esse vídeo, claro. Você vai lá dar uma olhadinha em tudo que tem lá, beleza? Agora vamos lá para a tela que eu vou mostrar para você. Formas legais para você conseguir seguidores e também alguma forma aí que não digo que é errada, mas que não é a forma correta que todo mundo faz. Bom, vamos lá que eu vou mostrar para você. Olha só pessoal, então vamos falar aqui, esqueci de comentar quais são as formas então que você pode conseguir seguidores. Olha só, vamos lá. Eu vou deixar a melhor e certa para depois, é a última, tá? Então fica esperto aí. Olha só, pessoal. A melhor forma, uma das formas que você pode conseguir seguidores, que não é da forma certa, é usando softwares, programas que auxiliam e ajudam você a conseguir seguidores. O que esses programas fazem? Esses programas, eles vão lá, você vai, por exemplo, automatizar um nicho que você quer que ele atue, que ele interaja no caso, então ele vai fazer o quê? Ele vai curtir fotos de pessoas, ele vai começar a seguir pessoas com o intuito de que elas sigam você de volta, né? Ele vai começar a enviar mensagem automatizada para as pessoas, então ele vai, ou seja, ficar cutucando pessoas na rede social para fazer com que elas te vejam, percebam você e assim com isso voltem a te seguir e comecem também a seguir você vendo o seu trabalho. Essa não seria uma forma tão ruim, tá? Porque o que você faz, deixa de fazer manual, o que você faria hoje durante o teu dia, que seria curtir fotos, responder pessoas ou, de repente, elogiar um conteúdo de uma pessoa, seguir uma pessoa, isso são coisas normais que você faria no dia a dia, mas que você iria delegar para um programa fazer. Você vai colocar um nicho que você quer que ele procure esse tipo de pessoas e ele vai começar a fazer manualmente para você. Essa é uma forma que a gente diz que ela não é correta porque é automatizada, então, mas ela é uma forma também que se consegue muitos seguidores dessa forma, até porque você coloca o programa trabalhar para você e ele vai, segue, dá sequência e você vai fazer outras coisas, entendeu? Tá, essa é uma forma. A outra forma, pessoal, é compra de seguidores, tá? Ou seja, essa é uma forma que todo mundo diz assim, ah, é totalmente errado porque você vai comprar pessoas que não são engajadas, são pessoas que são fantasmas, são seguidores que nem vão interagir, que não vão comprar, que não vão curtir, que não vão fazer nada. Realmente, verdade. Se forem seguidores estrangeiros, é pior ainda, é fantasmas, tá? Se forem brasileiros, alguns, de repente, vão até ver qual é o teu conteúdo quando você fizer uma publicação, podem até se interessar e ficar, tá? Seguindo você. Como estão muitos, vão visualizar, vão ver que não seguiram você e vão deixar de seguir, tá? Então, quando você compra um pacote de seguidores, você tem que ter em mente que você vai, se você comprar, por exemplo, 5 mil, você vai acabar ficando, de repente, com 2, 3 mil. Muitos vão sair fora, muitos vão deixar de te seguir, tá? Mas o porquê que as pessoas, às vezes, compram o seguidor? O porquê que você pode comprar o seguidor? Ah, eu, por quê? Então tá, porque você quer ter o arraste para cima, tá? Se você quer somente ter o arraste para cima, tendo 10 mil seguidores, você consegue ter. Independente de qualquer outro requisito, ter o 10 mil seguidor, o arraste para cima já se torna disponível para ti nos seus stories. Então, se o teu objetivo é, ah, eu quero somente ter seguidores, eu quero alcançar os 10 mil já, eu quero comprar, porque eu quero somente ter o arraste para cima. Não me importa se eles vão comprar de mim ou o que, vai criar engajamento ou não vai criar. Depois eu trabalho isso. Então, compra de seguidores é para ti. Esse é o quesito que vai te ajudar bastante a alcançar o teu objetivo, comprando seguidores, tá? A outra forma, então, agora, vamos para a forma correta e certa. Ou seja, o que você vai fazer? Todos os dias, no mínimo, 4 ou 5 stories por dia. Vai fazer 2 a 3 reels por dia e também vídeos e IGTV. Ou seja, é um pacotão de coisas que você vai ter que fazer durante todos os dias para atrair um número muito grande de seguidores. E que essas pessoas, esses seguidores, são pessoas que vão interagir, vão ver o que você está fazendo, vão se identificar com o que você está fazendo e vão ter interesse no que você faz e vão começar a ter seguido e serão uns bons seguidores que vão interagir, vão engajar, vão curtir e vão comprar ou vão ser fidelizados com você. Esse é o método certo para se fazer, tá? E tem também uma ferramenta que ajuda você um montão nisso, que é o calendário do Instagram, tá? Se você não conhece, já vou para a tela e vou mostrar para você como que ele funciona. Ele vai te dar um monte de ideias. Ou seja, acordou hoje e não sei o que eu poderia fazer hoje. Vai abrir o calendário do Instagram e ele vai te dar uma sequência enorme. Ou seja, se você seguir essa sequência que o calendário do Instagram vai te mostrar e vai te fornecer, você vai chegar os teus 10 mil, vai passar e vai vir muito mais seguidores, tá? E engajados. Tenho certeza, tá? Essa é a melhor forma que você vai fazer. Seguir a norma do calendário do Instagram. Seguir todas as ideias e conteúdo que ele vai te fornecer, vai te dar. Tá curioso? Quer saber como é esse calendário? Vamos ali para a tela que eu vou mostrar para você, então, como ele funciona. Vamos lá. Muito bem, então, pessoal. Olha só, esse aqui é o calendário do Instagram. Como vocês podem ver, ele é muito simples para se trabalhar. A ideia é mostrar para vocês as ideias que ele tem e vai proporcionar para vocês. Como aqui tem todo o ano inteiro, tá? Você vai passando para frente aqui depois. Eu estou aqui em março para mostrar para vocês. Olha só, compartilhe a última leitura com seus seguidores. Responda os comentários, seus seguidores. Compartilhe uma foto sua que mostre uma experiência boa que você teve. Compartilhe um vídeo ou meme engraçado. Ou seja, aqui vai te dar toda a dica que você tem que fazer todos os dias, a cada dia. Tá? Para atrair seguidores engajados por teu Instagram. Tá? Tem aqui, ó. E tem cada... E tem um roteiro, né? Ou seja, cite algo legal. Seja criativo. Vídeo. Nesse dia aqui, ó. Poste engraçado. Divulgue seu negócio. Ó. Todos esses dias aqui você divulgue seu negócio. Aqui, ó. Por exemplo, aqui. Use a criatividade. Poste uma foto. Tem aqui daí o que fazer, né? Faça amizades. Compartilhe sua leitura. Use a criatividade. Agradeça seus seguidores. Mostre sua rotina. Seja atual. Tá? Aqui é o calendário. Vai te mostrar e vai te dar várias ideias o ano inteiro para você, tá? Lembrando, esse calendário é muito bom, tá? Aqui você vai ter as datas comemorativas para você acompanhar, tá? De todos os dias que existem no ano. As citações, tá? São frases que você pode utilizar para criar posts até para o teu Instagram. Mas o que mesmo realmente vai te ajudar é isso aqui, ó. São textos bem bacanas que vai te ajudar a usar a tua criatividade quando você quiser criar um texto muito bacana para colocar nos teus stories ou criar até mesmo para colocar no teu perfil, tá? E as datas comemorativas, óbvio. E o calendário, né, pessoal? Olha só. Então, esse calendário é fundamental para conseguir. Se você vai seguir toda essa rotina e fazer tudo o que o calendário te dá de ideias aqui, você vai alcançar não 10, 20, 30, muito mais. Você vai alcançar o ano todo milhões de seguidores, tá ok? Então é bem simples, tá? Para você usar esse calendário. É só você ter ele e começar a usar já. Beleza, pessoal? Essa é a melhor forma, então, para conseguir seguidores. Só faça uma brincadeira sobre hoje ser o dia da mentira. Que bacana. Então, assim, bem legal, tá? Muito bem, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido também, tá? Eu deixei minhas explicações aí. Então, para que você... Vou até frisar novamente. Sempre tem a pessoa que vai querer ter o arrasta para cima, tá? E para ter isso, tem que ter 10 mil seguidores. Bateu 10 mil seguidores, não interessa outros requisitos. É só isso. O arrasta para cima ali vai estar disponível para você. Então, tem pessoas que, claro, tem lá seus 5, 6, 3 mil e querem completar fazendo aí, utilizando a forma de compra. Então, finaliza seus 10 mil. E aí, depois, o que acontece? Só vai alimentando, né? Vai fazendo o método certo e vai alimentando ele. Eu nunca... Eu jamais vou falar para você fazer a forma errada. Mas eu tenho... Eu quis no canal aqui transferir para vocês a informação de quais formas dá para você fazer para conseguir também subir o seu Instagram, tá bom? Até porque tenho certeza que muitos Instagram aí, às vezes, fazem nessas formas aí, várias formas, tá? Para conseguir seguidor. Então, por que não explicar para você quais são os caminhos? Aí, claro, você que escolhe. Eu vou fazer esse caminho aqui da forma certinha. Ah, eu vou tentar fazer um pouco dessa forma, um pouco dessa forma. Cara, fica bem à vontade aí. O Instagram é seu, beleza? Só queria também dar uma força. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, tá bom? E se inscreve no canal aí. Sempre tem vídeo bem bacana e tudo mais, tá? Quero deixar um grande abraço, forte abraço, na verdade, para você que assistiu o vídeo até agora. E espero você no próximo vídeo já como inscrito. Até mais. Tchau, tchau. E aí